Essa edição do seu jornal vai tratar de algumas das reformas propostas pelo governo Temer e que são criticadas por movimentos sociais pelos prejuízos que podem trazer aos trabalhadores. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou nesta sexta-feira que o Congresso Nacional deve aprovar a proposta de reforma trabalhista no máximo até junho deste ano. Nogueira disse ainda que o Palácio do Planalto quer o texto final nos mesmos moldes do que foi enviado para a Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. O projeto flexibiliza direitos garantidos pela CLT, prejudicando trabalhadores e beneficiando os empregadores. A reportagem é de Welson Kalinowski, acompanhe. A análise do projeto de lei de reforma trabalhista proposta pelo Palácio do Planalto deve ser concluída até o início de abril, pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O prazo permite a tramitação final no Senado e a sanção da lei até junho. Os cálculos são do governo federal, mas podem se estender, pois o relator da proposta, deputado Rogério Marinho, quer incluir no texto a liberação da jornada flexível. O mesmo trabalhador atuaria em diferentes turnos e dias da semana, em acordo direto com o patrão. Segundo José Antônio Moroni, conselheiro do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, a proposta vai levar a relação de trabalho a um patamar de quase informalidade. Eles vão não só flexibilizar, mas eles vão permitir qualquer tipo de relação de trabalho. E aí vem toda a questão da precarização total do mercado de trabalho. Para Moroni, o atual índice de desemprego, com mais de 13 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho, deve agravar ainda mais a situação. Nessa conjuntura econômica de desemprego e de recessão econômica, de depressão econômica, o patrão diz, olha, tu quer férias de 30 dias, mas tem um aqui que está aceitando férias de 10 dias. Eu vou fazer um contrato com ele de 10 dias e vou contratar esse, você que está querendo mais, vai embora. O INESC alertou que é na reforma trabalhista que a pressão dos empresários, os que detêm o poder econômico, está mais presente. São eles que financiam atualmente os poderes legislativo e executivo, que acabam cedendo a pressão. Nós temos que pensar como você criar um sistema político alicerçado na soberania popular, e não alicerçado no poder econômico como é hoje. Basta ver as últimas delações premiadas, o depoimento do Marcelo Bedebrecht, mostrou muito bem que quem financia política e quem manda no mundo político é o poder econômico. Só que nós temos um sistema político que está capturado pelo poder econômico e o poder econômico não quer essas mudanças. O poder econômico realmente quer e faz o discurso da necessidade do déficit, da previdência, o déficit público e tal, para se cortar nas chamadas políticas sociais, avançar nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, para ele ter mais acesso a recursos públicos.